Um novinho, ah, ah, de novinho só tem nome Um novinho, ah, ah, de novinho só tem nome Qual que é o cara, ah, ah, qual que é o cara que te come Engravitei uma menina, ela desassome ou some Engravitei uma menina, ela desassome ou some Um novinho, ah, ah, de novinho só tem nome Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Tem tora-va, valha que o cara vá, vai, valha Tem tora-va, valha que o cara vá, varia Mete, mete, mete nela Mete, mete, mete na buceta dela Mete, mete, mete nela Mete, mete, mete na buceta dela Um novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Um novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te come? Engravitei uma menina, ela diz a som eu some Engravitei uma menina, ela diz a som eu some Um novinho, de novinho só tem nome Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Sem taravá, varia, que cara vá Oi, varia Sem taravá, varia, que cara vá Mete, mete, mete nela Mete, mete, mete nela Mete, 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 mete na buceta dela Mete, mete, mete nela Mete, 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 mete nela Mete, 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 mete na buceta dela Aqui no baile de favela Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau